Aqui em Minas Gerais, tá bem? Agenda de maio, no caso, das lutas que nós faremos com essas agendas. Agora são 2 horas e 9 minutos, você está acompanhando direto do auditório José Alencar, uma audiência pública da Comissão de Educação. Nessa audiência pública, profissionais da educação cobraram do governo do Estado o reajuste aplicado ao piso nacional, de 14,95% para as carreiras da educação. E durante a audiência, representantes do governo disseram que até o fim de junho o governo vai encaminhar aqui para a Assembleia um projeto de lei com a recomposição salarial. A gente vai interromper a transmissão desta audiência pública, mas você pode continuar assistindo pelo portal da Assembleia ou então pelo YouTube da Assembleia Legislativa. E interrompemos a transmissão porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. E neste momento, o deputado Caporezo lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...primeiro secretário ad hoc lê a correspondência. Constante das mensagens número 231 de 2022, 6, 23, 19 e 17 de 2023, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do CONFAS, as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS, referentes ao quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023, e à prestação de contas referente às ações executadas pela administração pública em relação ao exercício fiscal de 2022, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Está posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei complementares, número 6, 18, 265, 284, 391, 477, 478, 481, 486, 493, 494, 504, 510, e os requerimentos, todos de 2023, e os requerimentos, número 901, 904, 906, 903, 915, 975, 977, 1.168, 1.169, 1.173, 1.176, 1.186, 1.186, 1.188, 1.193, 1.195, 1.196, 1.198, 1.200, 1.206, 1.207, 1.209, 1.226, 1.228, 1.230, 1.232, 1.233, 1.235, 1.237, 1.239, 1.242, 1.247, 1.249, 1.262, 1.264, 1.295 e 1.304 de 2023. E comunicações das comissões da pessoa com deficiência de cultura, de desenvolvimento econômico e de prevenção e combate às drogas. Proferem discursos os deputados doutor Jean Freire, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel e Ricardo Campos e a deputada Bela Gonçalves. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente informa ao plenário que a apreciação do parecer de redação final do projeto de lei nº 358, de 2023, restou nula de pleno direito por falta de pressupostos regimentais. Profere decisão determinando o arquivamento do projeto de lei nº 4.940, de 2018, por perda de objeto, uma vez que o artigo 84 e o nexo sexto da lei nº 22.796, de 2017, objetos de revogação pelo referido projeto foram declarados inconstitucionais, com trânsito em julgado, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno dos Requerimentos, nº 913, 1.159 a 1.169, 1.179 a 1.181, 1.189, 1.193, 1.195, 1.198, 1.199, 1.215, 1.217 a 1.219, 1.225, 1.228 a 1.230, 1.236, 1.246, 1.247, 1.249 e 1.256, de 2023. Da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere, cada uma, por sua vez, os requerimentos nº 1.242, 1.304, 1.975, 1.777, 1.239 e 1.295, de 2023. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Ulisses Gomes, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, a presidência verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem de um dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Ana Paula. Com a retirada, deputada Ana Paula, deputado Capurizo. Da mesma forma, com a retirada, deputado Capurizo, deputado Leleco. Da mesma forma, com a retirada do deputado Leleco Pimentel, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comissão especial para emitir e pareceres sobre o veto número 1, 2023, veto parcial à proposição de lei número 25.231, de 2022, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental para o exercício de 2023. Mensagem número 1, de 2023. Pelo Bloco Minas em Frente, deputados Dr. Maurício e Carlos Henrique, como deputados efetivos nesta comissão, e deputada Chiara Biondini, deputado Charles Santos, como suplentes. Pelo Bloco Avança Minas, deputado Dorgal Andrada, e deputado João Magalhães, como deputados efetivos, e deputado Gustavo Santana, deputado Coronel Sandro, como suplentes. E pelo Bloco Minas, pelo Bloco Democracia e Luta, deputado Betão, como efetivo, e deputada Beatriz Serqueira, como suplente. Comissão especial para emitir e pareceres sobre o veto número 2, 2023, veto parcial à proposição de lei número 25.232, de 2022, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. Pelo Bloco Minas em Frente, efetivos, deputados doutor Maurício e Cássio Soares. Suplentes, deputados Zé Laviola e Tito Torres. Pelo Bloco Avança Minas, efetivos, deputado Gustavo Santana e deputada delegada Sheila, e como suplentes, deputado João Magalhães e deputada Alê Portela, pelo Bloco Democracia e Luta. Deputado efetivo Leleco Pimentel e suplente, deputado Marquinho Lemos. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Eterno, os requerimentos número 1.205, de 2023, da Comissão de Transporte, 1.270, 1.271, 1.273, 1.275, a 1.281, 1.286, 1.288 e 1.289, de 2023, da Comissão de Educação, 1.300 e 1.301, de 2023, da Comissão de Cultura, 1.307 a 1.309, 1.311 e 1.302, de 2023, da Comissão de Segurança Pública, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Cadê as inversões? Aparecer de redação final do projeto de lei, número 358, de 2023, do Governador do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei, número 397, de 2023, da Defensoria Pública. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Aparecer as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. E parecer de redação final do projeto de lei, número 415, de 2023, da Mesa da Assembleia. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o pródito de lei, número 3851, de 2022, seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em primeiro turno. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Da mesma forma, vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o pródito de lei, número 2255, de 2020, seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Essa presidência solicita aos deputados e deputadas, a atenção, que nós vamos iniciar o processo de votação dos projetos constantes na pauta. Discussão em primeiro turno do projeto de lei, número 1161, de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira, que institui o Dia Estadual do Quadrilheiro Jurino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Pois é, gente, boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu sei que nós estamos recebendo aqui também alguns representantes do movimento Junínio Mineiro, que estão ali fazendo o seu cadastro. Mas eu queria, colegas, tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês aqui e queria pedir para vocês o voto sim no projeto de lei 161, de 2019, que traz o seu formato original, a data do dia 1º de junho, como dia estadual do quadrilheiro junino, da quadrilheira junina. E eu queria destacar, senhores, que em todos os cantos do nosso Estado, nós observamos e apreciamos a beleza da cultura junina. Este é um grupo que tem um protagonismo em Minas Gerais. São mais de 40 grupos organizados aqui em Belo Horizonte, mais de 80 grupos cadastrados na instituição que se chama União Junina Mineira, e são mais de 300 grupos espalhados por todo o nosso Estado. Mais do que é merecido o apoio ao movimento junino mineiro. Esse movimento, gente, muitas vezes, ele é entendido, Macaé, como apenas uma festa que acontece no mês de junho ou no mês de julho. Mas eu queria destacar aqui a importância do movimento ao longo de todo o ano. O movimento junino é um movimento que se articula com toda a sociedade, que se articula com as escolas, é um movimento que abraça crianças, adolescentes e jovens, que faz um trabalho cultural importantíssimo, que gera, agrega valor à festividade, à cultura, mas também valoriza a gastronomia e que desperta em todos nós alegria pelas cores e pelas músicas que tocam. Não é só a festa no dia. Esses grupos já estão organizados e ensaiando desde o mês de fevereiro, para se apresentarem no mês de junho e fazerem a grande festa. Nós estamos falando de um movimento cultural, mas estamos falando de um importante movimento social, porque, ao invés de permitir que as crianças e adolescentes e jovens estejam nas ruas, à mercê da violência, à mercê da droga, ela está aglutinando essas pessoas e famílias em torno desse movimento. Minas Gerais recebeu, no ano passado, o Festival Nacional. Foi uma belíssima festa na Praça da Estação, aqui em Belo Horizonte. Ao contrário do que se pensa, que o grande festejo junino acontece no Nordeste, eu digo para vocês, acontece, é aqui em Minas Gerais. E, por isso, é tão importante e tão caro para a gente instituir o Dia Estadual do Movimento Juniro aqui no nosso Estado. Eu queria cumprimentar e saudar os representantes da União Junina que aqui estão, inclusive os Jadson Nantes, que preside e coordena essa instituição. saudar os mais de 40 grupos representados em Belo Horizonte, os mais de 350 Minas Gerais afora. Dizer, gente, que no ano de 2019, nós realizamos aqui, no Hall das Bandeiras, o Festival Estadual do Movimento Junino. Foi uma belíssima festa no início da legislatura de 2019. Realizamos duas audiências públicas para discutir a data que demarcaríamos aqui no nosso Estado. A data indicada, Betão, pelo Movimento Junino Mineiro é o dia 1º de junho, como traz o projeto no seu texto original. E eu queria pedir atenção aos senhores e as senhoras para que nós possamos aprovar o texto original do projeto, 1.61 de 2019, que dá a data do dia 1º de junho. Então, para a votação, eu quero encaminhar a votação sim no texto original do nosso projeto e a votação contrária à emenda apresentada pelo deputado Bosco, que apresentou uma outra data, data do dia 27. É importante para a gente consolidar o dia 1º de junho, não é isso, pessoal? É importante consolidar o dia 1º de junho. Então, voto sim no projeto com o texto original e voto não à emenda do deputado Bosco, que já concordou conosco nessa iniciativa. Para finalizar, presidente... Aguardamos. Para consolidar, gente, a importância desse movimento, eu queria destacar que ontem, dia 25 de abril de 2023, foi decretado, foi sancionado a lei 14.555, na esfera federal, que diz, artigo 1º, as festas juninas ficam reconhecidas como manifestação cultural nacional. E artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, é mais do que justo que Minas Gerais seja também o Estado que, após a publicação da lei federal, institui aqui, no nosso Estado, a lei estadual, dia 1º de junho, o dia do movimento junino, o dia das quadrilheiras e quadrilheiras no Estado de Minas Gerais. Encaminho, então, presidente, desta forma, o voto sim no projeto original. Agradeço a participação de todos, saúde e cumprimento aqui os colegas e colegas do movimento junino mineiro. Obrigado. Obrigado, deputada Ana Paula. A presidência saúda a todos os visitantes desta casa. Um abraço a todos. Para encaminhar com a palavra o deputado Capurizo. Boa tarde, presidente Itadeu. Boa tarde, colegas, deputados. É uma grande satisfação parabenizar a deputada por essa iniciativa, apoiar esse projeto. Eu, que nasci dia 24 de junho, dia de São João, e eu sempre falo que a festa junina é uma das mais características do povo brasileiro, que merece nosso total incentivo. Então, parabéns a todos vocês. Podem contar comigo nesse apoio a essa festa e dizer, pedi até desculpa, porque quando eu li aqui, estava escrito Dia Estadual do Quadrilheiro. Eu pensei que seria alguma coisa relacionada à Brasília, ao governo federal, mas, graças a Deus, é quadrilha junina. Então, estamos juntos. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Capurizo. A presidência vai iniciar a votação do projeto. Em votação, projeto salvo emenda. Em votação. Agora são duas horas e vinte e oito minutos, iniciada aqui no plenário, a votação de uma pauta de 14 projetos de lei que estão hoje aqui na pauta do plenário. Esse projeto em votação, neste momento, ele institui o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino. É um projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira. A finalidade desse projeto, então, é instituir o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino. Esse dia, de acordo com o projeto original, deverá ser comemorado anualmente em 1º de junho. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, segundo a justificativa desse projeto, a deputada argumenta a necessidade de valorizar a cultura popular e homenagear o Quadrilheiro Junino que dá forma e vida à tradicional e majestosa festa de São João. Ela lembra também que em nosso estado, e a presença da União Junina Mineira que estão fazendo a visita a esta casa aqui nas galerias. Sejam muito bem-vindos. Ela lembra que em nosso estado existem diversos grupos de quadrilha que mobilizam durante todo o ano crianças, jovens, adultos na organização da Popular Festa Junina. Trata-se, segundo a deputada, da verdadeira manifestação cultural que fortalece o turismo e cria oportunidades de geração de renda. Votaram, sim, 37 senhoras e senhores deputados. Não o voto não ou em branco. Registre o voto sim da deputada Leninha. Contando a presença do presidente, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Senhor presidente, senhor presidente. Registre o voto sim, deputado Bin. A presidência pede atenção às parlamentares, porque nós estamos com o quórum apertado nesta sessão. Em votação, a emenda número um comparecer pela aprovação. Aprovação, em votação. Em votação, neste momento, uma emenda feita a esse projeto de lei, emenda do deputado Bosco. De acordo com essa emenda, a data da homenagem seria transferida para o dia 27 de julho, segundo o deputado Bosco, para ficar alinhado à data estabelecida por lei federal. Procedam à votação. É não, é não, é não. É não. Essa é uma emenda que foi feita errada. É não. Vamos votar com o Língua. É não. É não. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação e pede atenção aos deputados e deputadas para que façam a votação. Em votação. O encaminhamento que vemos sendo feito por líderes, inclusive pela autora do projeto, também é pela derrubada dessa emenda. A emenda estava alterando a data de comemoração desta data do dia do quadrilheiro junino. Originalmente, no projeto 1º de junho, a emenda estava propondo 27 de junho para ficar alinhada à legislação federal. Mas o entendimento dos deputados, líderes aqui na casa é de manter a data de 1º de junho, que é, inclusive, uma demanda das próprias pessoas que participam do movimento aqui no Estado e estão presentes aqui na galeria pedindo, então, a derrubada também dessa emenda, que alterava a data dessa comemoração. Não houve voto sim, 38 votos não, nenhum em branco, registro voto... Peço registrar meu voto não, presidente. Não da deputada Macaé, portanto, está rejeitada a emenda nº 1. Discussão em 2º turno do projeto de lei nº 4.269, 2017, do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a municipalização do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 180 do Regimento Interno, volta à fase de discussão. Não quer discussão em deputado de pauta? Encerra a discussão primeiro. Em discussão o projeto, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Pela ausência do autor, a presidência retira de pauta este projeto. Discussão em 2º turno do projeto de lei nº 4.742, 2017, o deputado Duarte Bechir, que autoriza o poder executivo adora o município de Santa Rita, do Jacutinga, o imóvel que especifica a comissão de administração pública que opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. em votação o projeto, em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Da mesma forma, pela ausência do autor, essa presidência retira de pauta este projeto. Discussão em 2º turno do projeto de lei nº 2009, 2020, do deputado Rafael Martins, que institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. A comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Da mesma forma, pela ausência do autor, o presidente retira este projeto de pauta. Discussão em 2º turno do projeto de lei nº 2.864, 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o poder executivo a fazer reverter o município de Capetingo, e o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Este é o 5º projeto. Em votação, neste momento, no plenário da Assembleia. De acordo com este projeto de lei, o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Capetinga, que fica no sudoeste do estado de Minas Gerais, um imóvel com área de 2.100 metros quadrados. Este imóvel está situado na rua Evaristo Teodoro de Souza, no centro do município de Capetinga. Ele destina-se ao abrigo de secretarias municipais. E ele será revertido ao patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Em votação. De acordo com o parecer de 2º turno deste projeto de lei na Comissão de Administração Pública, a doação pretendida vai proporcionar a otimização do espaço público, pois esse bem, né, ele encontra-se desocupado, né, sem projetos de aproveitamento por parte do estado e sua utilização pelo município vai proporcionar benefícios para a comunidade, exatamente sediando aí as secretarias municipais, órgãos que prestam serviços públicos à população desse município de Capetinga. Projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que está ali presente na mesa dos trabalhos neste momento aqui. Votação em segunda chamada. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.851-2022, do deputado Sargento Rodrigues, que altera o capto, acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativas, quando gestantes e lactantes dispõem sobre afastamento, férias e intervalo para policial, bombeiro e agente socioeducativo, gestante e lactante. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Direito da Mulher e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Segurança Pública. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1, em votação. Em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia, o projeto de lei 3.851 de 2022 do deputado Sargento Rodrigues. Esse projeto altera uma lei de 2020 que trata das condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativas, quando gestantes e lactantes. O artigo 1º da lei diz que as policiais militares, civis, bombeiros, agentes penitenciários, socioeducativas, quando nesta situação de gestantes e lactantes, poderão ser afastadas de atividades operacionais ou de trabalho em locais insalubres enquanto durarem a gestação e a lactação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto que está sendo votado é um substitutivo apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Nesse texto, no parecer da comissão, está dito lá que a proposição visa ampliar o tempo disponível das servidoras vinculadas à segurança pública do Estado para o desempenho das funções maternas, o cuidado com os recém-nascidos. Para tanto, busca permitir que essas agentes públicas possam gozar integralmente suas férias anuais tão logo termine a licença maternidade respectiva e lhes garante o direito de realizar intervalos de 30 minutos a cada 3 horas trabalhadas para que possam realizar a coleta do leite materno para fins de estoque. Temos, então, votação em segunda chamada do projeto. Votaram, sim, 43 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 883, 2019, da deputada Ione Pinheiro, que proíbe a comercialização de coleiras de choque para animais no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Caporezo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir atenção dos colegas deputados para esse projeto aqui. Eu respeito o trabalho da deputada Ione Pinheiro, eu tenho certeza que ela propôs esse projeto aqui com a melhor das intenções, pensando na questão dos maus-tratos aos animais, que nós somos totalmente contrários. Tem que combater essa questão de maus-tratos mesmo, mas toda uma classe de profissionais será prejudicada se esse projeto for aprovado. Eu mesmo tive um cachorro, um pastor alemão, e eu sempre tratei ele como se fosse um membro da casa, um membro da família. E precisou utilizar com ele essa coleira de choque. E eu falei, não, você vai aplicar o choque em mim primeiro, para ver se não vai estar maltratando o cachorro. Então, isso faz parte de um adestramento antigo chamado condicionamento operante de Skinner. Se você tira essa ferramenta dos profissionais adestradores, você está prejudicando o trabalho deles. Se eu estou falando de pessoas que gostam dos animais, que cuidam de criadores. Então, assim, o nosso trabalho aqui não pode ser acabar levando essa dificuldade para o projeto. Inclusive, me coloco aqui totalmente à disposição da deputada para, se ela quiser, levar ela até um desses locais de adestramento para poder mostrar. Eu concordo com a senhora, não pode ter maus-tratos. Agora, esse ponto específico não é uma questão de maus-tratos, mas sim de adestramento animal. E eu gostaria que fosse votado não a esse projeto para não prejudicar essa classe dos adestradores. Obrigado. Obrigado, deputado Caporelli, para encaminhar com a palavra a deputada autora do projeto, Ione Pinheiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, quero cumprimentar o presidente pela condição da casa, que Deus te abençoe nessa caminhada e parabéns. E eu queria falar com o nobre deputado, que é assim, que é maltrato, que é judiação, que os cachorros, os animais, são nossos companheiros, nossos amigos e tem que ser bem tratados. Eu tenho certeza que é maltrato. Então, eu peço aos nobres colegas, aos nobres deputados, que vamos votar sim, vamos proibir a comercialização dessa coleira de choque. Obrigada a todas. Obrigado, deputada Ione, para encaminhar com a palavra o deputado Jean Freire. Doutor Jean Freire. Presidente, caros colegas deputados e deputadas, eu quero parabenizar a deputada Ione Pinheiro. Parabéns, deputada. Vossa Excelência tem colocado aqui nessa casa projetos de leis de muita relevância no combate à violência contra as mulheres, eu tenho visto muitos, e agora nessa causa animal também. É uma causa que nós lutamos, tem muitos que estão nessa causa, tendo o animal como meio. Eu acho que a gente deve ter o animal como fim. Ele é que nós devemos lutar, não como meio para conseguirmos algo. E, com todo respeito aos adestradores, mas o projeto da deputada não visa prejudicar adestradores, visa proteger os animais. Então, eu quero pedir aos colegas deputados e deputadas o voto sim a esse projeto. Parabéns, deputada. Obrigado, deputado Dr. Jean. A presidência vai iniciar a votação. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. O projeto em votação agora é da deputada Ione Pinheiro. De acordo com ela, o uso de coleiras, que causam choque em animais, provoca dor e sofrimento. E já foi banido em alguns países, já motivou muitos debates. Em Minas Gerais e no Brasil, contudo, de acordo com a deputada, esses produtos vêm sendo vendidos livremente e sem a obrigação de capacitação para o uso ou, então, de acompanhamento profissional. Ione Pinheiro registra que esses instrumentos aplicam descargas elétricas no pescoço do animal e este é um comportamento que é condenado, de acordo, condenável de acordo com a deputada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda no texto do projeto, na justificativa do projeto, a deputada alega que, além de prática cruel, especialistas em comportamento animal afirmam que o uso dessas coleiras não é eficaz na indução de comportamento do animal, por exemplo, para que ele pare de latir, sendo que o correto seria entender e tratar a causa desse comportamento, a razão do latido daquele animal. Tivemos aí um posicionamento de divergência do deputado Caporezo manifestado no encaminhamento da votação, ele discordando do projeto, apresentando suas argumentações, mas vemos no painel uma maioria de votos sim. Vamos ver o resultado a seguir. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, nenhuma em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número um, discussão em primeiro turno do projeto. de lei número 1139, de 2019, da deputada Celise Laviola. Presidente, licença, é voto sim. Voto sim, registra o voto sim, deputada Ione, no projeto anterior. Que institui a política de educação digital nas escolas, cidadania digital e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar a votação. Em votação o substitutivo número um. Em votação. Este é o oitavo projeto da pauta de hoje aqui do plenário. É o projeto de lei 1139 da deputada Celise Laviola, ex-deputada, deputada que esteve aqui na Assembleia na última legislatura. Essa proposição, ela pretende instituir a política de educação digital nas escolas. A política seria chamada cidadania digital. Essencialmente, o projeto prevê o fomento à implantação de filtros de conteúdo nas redes das escolas, à conscientização de pais e alunos sobre o uso adequado da internet e de outras ferramentas digitais e à oferta de cursos sobre o tema para os docentes. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, então, o projeto da ex-deputada Celise Laviola, esse projeto, ele tinha sido arquivado no final da legislatura passada, como acontece normalmente com os projetos, quando a gente tem a mudança de legislatura, mas houve um requerimento do deputado Zé Laviola, filho da deputada Celise, para que ele fosse desarquivado e então essa medida pudesse ser votada pelos parlamentares aqui na Assembleia. Laviola, para que mande um abraço para a nossa querida deputada. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 1496, 2020, do deputado Bosco, que reconhece como relevante interesse cultural a companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1 salvo emenda. Em votação. Este projeto do deputado Bosco, ele reconhece como de relevante interesse cultural a companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, que fica aqui no município de Belo Horizonte. Na justificativa do projeto, o autor pondera que a companhia de dança do Palácio das Artes é reconhecida nacionalmente, é referência para a história da dança em Minas Gerais. Foi institucionalizada pela Fundação Clóvis Salgado, pela fusão dos integrantes do balé de Minas Gerais e da escola de dança, ambos dirigidos por Carlos Leite. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Projetos como esse, de reconhecimento, de relevante interesse cultural, como acontece agora com a companhia de dança do Palácio das Artes, os deputados argumentam que tem o papel, além desse reconhecimento propriamente dito, de valorizar também a cultura e o turismo em Minas Gerais, que a partir do momento que há um reconhecimento de um corpo de dança como esse, mais pessoas se interessam pelas apresentações, pelos espetáculos e isso acaba movimentando a cultura e o turismo da capital e dos municípios em que a companhia esteja se apresentando. Então tem esse papel também econômico em medidas como essa. Votaram sim 39 senhores e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação, então, uma emenda ao projeto de lei do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural a companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado com sede aqui no município de Belo Horizonte. As emendas apresentadas a esse tipo de projeto são geralmente emendas de adequação técnica do texto do projeto de lei. Lembrando que esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Comissão de Cultura aqui da Assembleia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Portanto, apenas uma mudança, um ajuste de redação no projeto relacionado a essa emenda, que inclusive já está com maioria ali pela aprovação. O projeto também lembra que desde a criação em 1971 a companhia de dança dedicou-se exclusivamente à montagem de grandes peças de repertório de balé clássico, de óperas produzidas pela própria Fundação Clóvis Salgado, que em 1999, entretanto, adotou um novo formato e se transformou em uma companhia de dança contemporânea, sem alterar seu vínculo de colaboração na criação de espetáculos operísticos do Palácio das Artes, atuando em variadas produções cênico-musicais. Votaram-se em 40 senhores e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovada a emenda nº 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.176, 2020, do deputado Cleitinho Azevedo e da deputada Leninha, que altera os artigos 6º A e 8º da lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, dispõe sobre a exceção e a observância de percentual de recursos para aquisição de alimentos de agricultura familiar pelo Estado e sob critérios de classificação de propostas e fornecimento de alimentos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar a votação. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. Este projeto em votação aqui no plenário, neste momento, é dos deputados Cleitinho Azevedo e Leninha. De acordo com Leninha e Cleitinho Azevedo, a falta de apoio à agricultura familiar no país contribuiu para o cenário atual em que o cidadão refém de preços internacionais das commodities deparou-se com o aumento expressivo do preço dos alimentos que compõem a cesta básica. Para reverter, então, a situação, são necessárias medidas estruturais relevantes, dentre as quais o fortalecimento da agricultura familiar como forma de assegurar e priorizar o abastecimento interno. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. em votação. A gente já tem vigorando no Estado a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar que condiciona a utilização de 30% do que o Estado gasta em compra de alimentos para escolas, presídios, para que esses 30% sejam contratados, comprados direto com agricultores familiares. E nessa proposta, os autores buscam aprimorar a lei estadual que viabiliza esse esforço de valorização dos agricultores familiares por meio da criação de condições mais factíveis para atendimento da norma por empresas, prestadores de serviços de alimentação e da valorização dos produtos agroecológicos e orgânicos com a priorização de compras voltadas também desse segmento. votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não, nenhum em branco, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Ainda de acordo com os autores do projeto, o desenvolvimento do mercado institucional cativo para a agricultura familiar como forma de fomento à sua produção e à sua organização é uma forte ferramenta de desenvolvimento agrário. Com esse projeto, então, os deputados buscam aprimorar a lei estadual que viabiliza esse esforço criando condições mais factíveis como ressaltou o Heitor para atendimento da norma por empresas prestadoras de serviço de alimentação e da valorização dos produtos agroecológicos, dos produtos orgânicos com a priorização de compras voltadas para eles. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Abertura para produtos agroecológicos e orgânicos segundo os autores essa medida se justifica por ser a agricultura de base agroecológica fonte de alimentos mais saudáveis e um protocolo natural da agricultura familiar que além de promover a sustentabilidade da atividade agrícola melhora a segurança alimentar e nutricional dos cidadãos atendidos. Lembrando então que muitas das compras feitas 30% pela lei de compras de alimentos feitas pelo Estado são da agricultura familiar de empreendimentos pequenos então o projeto tenta valorizar ainda mais essas iniciativas. Votaram sim 25 senhores senhores deputados votaram não 15 senhores senhores deputados um deputado votou em branco portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei do projeto de lei nº 2573-2021 do deputado doutor Jean Freire que declara patrimônio cultural e imaterial o queijo artesanal cabacinha produzido no Vale do Jequichonha a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o substitutivo número 1 em votação este projeto de lei do deputado doutor Jean Freire determina que o queijo artesanal cabacinha produzido no Vale do Jequichonha seja declarado patrimônio cultural e imaterial do estado de Minas Gerais a declaração segundo a justificativa do projeto tem por objetivo registrar enaltecer e preservar a difusão das práticas historicamente relacionadas à fabricação e ao consumo do queijo artesanal cabacinha que é produzido então no Vale do Jequichonha a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação O deputado doutor Jean Freire autor desse projeto ele argumenta que embora o queijo cabacinha tenha reconhecimento popular falta um reconhecimento institucional por parte do estado da importância econômica e da cultura que envolve a produção do queijo cabacinha não teve ainda esse reconhecimento pelo estado que implica em mais investimentos em publicidade do produto tão importante na renda de várias famílias do Vale do Jequichonha inclusive aquelas que ainda não conseguiram regulamentar a sua produção um desafio que a gente tem visto bastante aqui na assembleia a valorização dos queijos artesanais pelo estado de Minas Gerais é uma preocupação constante dos deputados votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não o voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2909 de 2001 da deputada delegada Sheila que autoriza o poder executivo a doar ao município de Eloy menos o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão com a ausência da autora essa presidência retira de pauta este projeto a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.450 de 2022 o deputado João Vitor Xavier que autoriza o poder executivo a doar ao município de Mateus Leme o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão na ausência do autor do projeto da mesma forma essa presidência retira de pauta e discussão em segundo turno do projeto de lei de lei número 2.255 de 2020 do deputado coronel Henrique que cria o programa minas forte no esporte e da outras providências a comissão de esporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto em votação este é o último projeto de lei da pauta de votações do plenário desta quarta-feira um projeto do deputado coronel Henrique que cria o programa minas forte no esporte esse programa amplia atividades para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social o projeto original ainda diz estabelece que o programa Minas Forte no esporte seria implementado em articulação com o programa federal forças do esporte do ministério da defesa com diretrizes e objetivos como estímulo a participação de municípios sede de tiros de guerra a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação deputado coronel Henrique autor do projeto ele fala da ampliação de atividades esportivas e culturais oferecidas no contraturno escolar através das organizações militares do estado utilizando por exemplo os tiros de guerra muito comuns pelo interior de Minas Gerais para promover essas atividades a gente teve recentemente discussões sobre essa temática da segurança nas escolas a necessidade apontada por vários participantes de reuniões aqui na assembleia da oferta de iniciativas como essa de esporte lazer para que os estudantes possam aproveitar melhor o tempo de contraturno e outros momentos na atividade escolar votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 27 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião gratidão a todas as deputadas e aos deputados